por baixo dele por baixo dele Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Qualquer hora eu vou lá na represa Fazer um vídeo Mais da hora Você sabe que o Pro pega Tem uns lugares da hora aí Paisagem, né? É bom demais Olha aquilo Olha o Bananal Coisa boa E aqui é a Ípica Rapazinho ali eu conheço Segurança aí Gente boa E aqui galera Descer aqui vai lá na represa Só que eu não vou lá agora não Deixa eu apaiar lá depois Vou aqui Tem que ir aqui na cadavenha aqui Minha mãe Passar aqui Pode ser que ela esteja aqui Na casa da minha tia Aqui Da irmã dela E aí E aí garoto Beleza? Beleza? Tranquilo? É Beleza É Vou ali na cadavenha Vamos ver se ela está aí Será que está aí Será que está aí? Acho que ela saiu do burro Saiu? Moiou É? Passei bem na curva ali E aí? Só de boa? É isso aí Estou morando lá ainda Estou morando lá ainda Vou lá nas meninas Ver se encontra alguém lá Está mudado? Está morando? Sei Não sei Não Essa semana eu estava Estava lá para a fobola Agora eu cheguei outro